Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, pra quem não me conhece, meu nome é Pedro Couto, sou tatuador, artista plástico e empresário e no vídeo de hoje eu vim fazer um review sincero sobre os cartuchos da Electric Ink, ok? Eu falei num vídeo recente, no qual eu fiz o review da Penpop, eu falei que eu ia fazer esse review também e eu tenho bastante coisa a comentar aqui sobre esses cartuchos da Electric Ink. Até pouco tempo atrás eu nunca tinha usado, tinha bastante curiosidade, mas não fazia sentido nenhum pra mim comprar uma máquina só pra usar a cartucho da Electric Ink. Com a Penpop eu tive a oportunidade de ter o grip pras duas opções, né? Então já valeu mais a pena, pude sanar minha curiosidade. Comprei aqui essas quatro caixas, cada uma vem com cinco unidades. Então de início de conversa, caixa exagerada, né? Muito grande a caixa e aí quando eu abri eu fui entender que não é só a caixa. Olha aqui o tamanho do cartucho, galera. Esse aqui é um RL. Precisa disso? Tamanho da embalagem, gente. Porra, podia ser metade disso. Vou pegar um outro aqui, porque esse aqui é pra dermógrafo, na verdade. O que é legal é porque é o mesmo encaixe e é o mesmo sistema. Então você pode usar, igual não existe um RL pra tattoo da Electric Ink. Não sei porquê, mas tem pra dermógrafo. Então tudo bem. Peguei, funciona do mesmo jeito. Inclusive, achei muito boa a agulha de um RL da Electric Ink. Não esperava por essa, tá? Não é fácil achar a agulha de um RL pra cartucho boa. E essa me surpreendeu, positivamente. Aqui a gente tem três RL, 0,35. Pô, a caixa é muito espaçosa. A embalagem é muito espaçosa. Eu gostei que tem um esqueminha de mola aqui, né? Vamos ver se dá pra vocês verem. É uma mola aqui dentro do cartucho. Achei bem diferente, porque normalmente é uma membrana. Então meio que realmente justifica essa coisa da Electric Ink se achar diferente. Ou é porque eles realmente fizeram um sistema de cartucho diferente do tradicional. Não é só o encaixe. Eu acho chato pra caramba. É tipo a Apple. Ah, eu tenho meu cabo. Chayenne também fazia isso. Mas os cartuchos da Chayenne são os universais, né? A Chayenne tem o cabo dela, blá, blá, blá. Aí vocês viram que tem aqui a transparente, os do dermógrafo. Ali tem o RL é preto. Aí, se não me engano, o RS vai ser outra cor. E a Magnum vai ser outra cor. Que é muito bom, porque te ajuda a visualizar o que você tá usando, mesmo antes de você começar a usar. Aqui, ó. Essa aqui é uma RS 13 e é cinza. Tá vendo? E aqui é uma Magnum curvada e é amarela. Acredito que a Magnum reta ainda seria outra cor. Achei isso muito bacana. É uma coisa simples, mas na hora que a gente tá ali tatuando, ajuda muito a bater o olho e saber qual cartucho você quer pegar. Então, peraí que agora eu vou guardar as coisas que eu sou organizado. Bom, agora que eu já falei da embalagem, vamos falar sobre os cartuchos em si. Eu era maluco pra testar, finalmente tive a oportunidade de testar. E, gente, eu fiquei muito de cara, tá? Porque eu achei bom, bom de verdade. Eu não esperava por isso. Não sei nem por que eu não esperava. Mas eu achei que eu não ia gostar. Principalmente, dado o fato que eu costumo usar cartuchos de altíssima qualidade, né? Padrão internacional. Eu gosto de Quadron, Cheyenne. Então, pensei, não, da Elétrica vai ser uma merda. Mas vamos testar. Não é. Gostei muito, tá? Fiquei surpreso. E o custo, né? O custo dele eu achei bem em conta. Claro que depende se você compra o pacote com 5, a unidade, ou de 10. Algumas numerações só parece ter 10. Ainda assim tem lugar que você pagar no dinheiro, rola um desconto. Mas a moral da história é, o cartucho sai em média 9 reais. Que eu achei um valor bem justo, assim. Agora, o grande problema, pra mim, é o encaixe. É isso de ser só pra máquina da eletroquímica, só gripe projetado pra isso. Eu entendo um pouco o porquê, né? Em primeiro lugar, capitalismo. As pessoas querem dominar o mercado, tá? Segundo, que se você tá lançando um produto novo, tudo que é novo, as pessoas têm um pouco de medo, um pé atrás, né? Essa é a tendência humana das pessoas. Então, você meio que impor, falar Ah, essa minha máquina só funciona com o meu cartucho. Você tá obrigando a pessoa a testar. E se você tem uma qualidade boa, ninguém vai achar ruim. Então, ok, né? Mas eu não acho muito legal, não. Não acho muito ético você tentar impor cada um no seu direito, né? A marca é do Paulo Fernando, ele faz o que ele quiser. Mas é justamente por isso que eu e vários outros tatuadores não temos a Electric Ink Pen, por exemplo, ou outras máquinas da marca que só aceitam o cartucho da Electric Ink. Qual que é o grande problema disso? O grande problema é que você vai estar se limitando a uma marca só. Porque o grip ou só encaixa o cartucho da Electric Ink ou só os outros. Então, eu que tenho o Cheyenne e outras marcas, nunca vou comprar da Electric Ink pra usar da minha Cheyenne. E quem tem da Electric Ink, se faltar o que já aconteceu várias vezes, tá? De faltar a 3RL, faltar a CELOQ, seja na sua loja local aí da sua cidade, ou até mesmo no site oficial, porque às vezes falta matéria-prima na fábrica. Isso já aconteceu. Eles falaram que vão trabalhar pra nunca mais acontecer e tal, mas quem sabe do futuro, né? Ninguém. Então, vai que falta a agulha que você sempre usa. Vamos supor que todo trabalho você usa uma 3RL. E não tem mais pra comprar. E aí, o que você vai fazer? Em uma situação normal, é só você comprar de outra marca, né? Ah, não tem da Quadron que eu gosto. Vou comprar da Cheyenne, vou comprar da Aston, vou comprar da Hornet. Não. Aqui você só senta e chora mesmo. Então, minha dica é... Os cartuchos são bons, me surpreenderam muito. Custo-benefício, bom também, tá? Preço justo, na minha opinião. Mas, não tenha uma máquina só pra cartuchos Electric Ink, se essa for a sua única máquina. Se você tem uma máquina só, que ela seja as duas opções, assim como eu mostrei no vídeo da Tempop. Ou então, tenha uma máquina pra cartuchos universais e uma outra pra cartuchos Electric Ink. Claro, se isso estiver dentro da sua realidade, dentro do seu orçamento, se você faz questão de testar e tudo mais. Porque se você não é dessas pessoas que gostam muito de testar o diferente, de ter várias opções, nem gasta seu tempo, tá? Porque faz muito mais sentido você estar aberto a todas as marcas. Pô, acho que você conta na mão as marcas que fazem isso, né? Tem a Electric Ink, aí tem também a Ink Machines. As máquinas dele têm o cartucho normal, mas também tem um cartucho que eles desenvolveram, que não empurra, né? Ele é magnético. Então, um imã joga pra frente, pra trás, é completamente diferente também, justifica o fato de ser específico deles, né? Mas, ainda assim, eles não impõem tanto quanto a Electric Ink. Pouca gente usa, mas, enfim, talvez até por isso, né? Porque eles não impõem, pouca gente usa. Acho que o custo desse cartucho é alto também, mas a qualidade deve ser excepcional. Um dia eu vou fazer review dele aqui no canal, quando eu tiver essa oportunidade de testar. Então é isso, galera. Falei o que eu tinha pra falar. Vou mostrar um trabalho que eu fiz completamente com o cartucho da Electric Ink, tá? Usei a Penpop. Foi a primeira vez que eu usei a minha própria Penpop e cartucho da Electric Ink. Eu fiquei super satisfeito, tanto com a máquina quanto com o material, com as agulhas. E é isso aí. Assistam o vídeo, olhem a foto. Só sucesso. Obrigadão. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Valeu! E aí